Olá, eu sou o Hector e este é o seu canal. Neste vídeo eu vou falar sobre a constelação da vela, que é uma sugestão da Ana Bastos. A constelação da vela se estende pela Via Láctea, nascendo no sudeste e se pundo no sudoeste. Vela nada mais é do que um complemento da complexa constelação do navio. Por isso que a vela, vela do navio, também chamada de velame. Vela ou velame é esta constelação. Para vê-la, vê a vela, olhe para o sul e veja uma estrela muito brilhante. É Canopus. Não confunda com Sirius, de Cão Maior. Sirius está à direita de Canopus ou acima, dependendo do horário pelo qual você estiver olhando. Vela está aqui, entre Canopus e o Cruzeiro do Sul. Confesso que é um pouco difícil de localizar vela, devido à imensa quantidade de estrelas que existem nesta região. Pois é aqui onde se estende o principal braço da Via Láctea, longe da iluminação da cidade. Vemos tantas estrelas que fica realmente difícil de localizar as principais estrelas da constelação. Então, é mais fácil de dentro da cidade. Depois que você pegar o jeito, fuja para longe da cidade para experimentar essa incrível arte de encarar a constelação da vela. Encravado no leito da Via Láctea, a constelação da vela esconde uma importante estrela de nêutrons, a estrela pulsar de vela, que fica aqui. Originado de uma explosão de uma supernova há mais de 10 mil anos e está distante daqui a 800 anos-luz. Estrelas de nêutrons são pequenas. Pulsar de vela tem apenas 20 quilômetros de diâmetro. São as menores e mais densas estrelas que se tem conhecimento. Não podemos ver a pulsar da vela. Ninguém pode. E como que descobrir uma estrela que não se pode ver? Há coisas que não vemos, apenas ouvimos. É assim que podemos estudar uma estrela de nêutrons, ouvindo. Isto mesmo. E como que ouvimos uma estrela de nêutrons? Usando uma potente antena radiotelescópica. Essas antenas captam as ondas emitidas pela estrela. E através dessas ondas, podemos ter a concepção de como é uma estrela que não podemos ver, como a estrela de nêutrons. Antenas radiotelescópicas não veem estrelas. Elas ouvem. Ouvem as estrelas. A estrela de nêutrons da constelação da vela gira mais de 10 vezes por segundo. Gira feito peão. A bela estrutura que resta da supernova que originou a estrela pulsar da vela, ainda permanece insolente, exibindo seus filamentos, que ainda podemos observar. Usando telescópios como o Schmidt, de 1 metro de diâmetro do Ezo, no Chile. Apenas observando a olho nu, você poderá ver na constelação da vela apenas estrelas e mais estrelas. Mas com um bom telescópio, essa constelação vai revelando mais. Veja a nebulosa RCW 34, também chamada por GUM 19. É uma nuvem de formação estelar, não visível a olho nu. E nem por telescópios pequenos. A RCW 34 fica aqui. Localize essas duas estrelas, lambda e gama da vela. E aqui a nebulosa. E esta é a nebulosa. Uma linda e colorida nuvem de gás. Mas você não vai ver a nebulosa assim ao telescópio. Essa imagem foi obtida através do imenso telescópio do Ezo, o famoso VLT. Um dos maiores do mundo. E mesmo assim, foi utilizado o instrumento FORCE. É um redutor de escala e espectrógrafo de baixa dispersão. E graças ao FORCE, podemos ver a nebulosa RCW 34. Um feito para poucos mortais. A RCW é impressionante. Possui estrelas jovens, com todo o vigor de sua juventude, para aquecer gases. Não aquecem por aquecer, não. Aquecem dramaticamente. É o que essas jovens estrelas fazem. Drama mesmo, em volta dessas estrelas. Onde há muita formação de gases frios. Estes são empurrados pelos gases aquecidos pelas jovens estrelas dramáticas. Esses gases frios são aquecidos. Aquecidos e aquecidos novamente. Até que atingem uma certa temperatura. Onde eles são expelidos para fora da nebulosa. Pegue uma garrafa de champanhe. Agite e abra. Veja o champanhe saindo da garrafa. É assim que acontece nessa nebulosa. Só que em uma dimensão maior. Muito maior. É espetacular. Pena que não dá para ver. Só podem ser estudados através de imagens processadas. Pois a RCW está a 22 mil anos-luz daqui. E apresenta magnitude 10,5. Além de ser uma nebulosa escura. Você pode ver alguma coisa dessa nebulosa com seu telescópio. Desde que não seja um telescópio que vem do doce. Às vezes, eu gostaria de morar no céu. O outro nome da RCW 34, Gun 19, foi dado em homenagem ao astrônomo australiano Colin Stanley Gunn. Já que você está olhando para a vela, aproveite e veja também o objeto IC 2391. É um aglomerado de estrelas aberto. Cerca de 500 anos-luz. E pode ser visto a olho nu. Magnitude 2,5. Não é nebulosa. É um aglomerado. É legal ver um aglomerado. Principalmente pelo telescópio. É um amontoado de estrelas. Toda da mesma linhagem. Já que se formaram no mesmo tempo. E da mesma nebulosa. IC 2391 ou IC 85. Fica aqui, ó. Perto da Ozefina. A estrela delta da vela. Um pouco mais afastado. Você pode ver outro aglomerado aberto. IC 2395. Magnitude 4,6. E mais fácil ser observado pelo telescópio. Sempre procure esses objetos das noites sem lua. A lua tem mania de ofuscar tudo. Você assistiu o vídeo sobre a concentração da vela. Vela é esta daqui. Deixe seu poderoso like. Seu comentário. Inscreva-se nesse canal para não perder os demais vídeos. E dar aquela força para o canal. Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto